Música Olá meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga Eu quero saudá-lo com a paz de Cristo Jesus Estamos aqui para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical É uma iniciativa da Igreja Mãe, nossa igreja em Belém do Pará Nosso pastor Samuel Câmara, nosso líder E do programa de educação cristã continuada Nós queremos saudá-lo muito bem-vindo Pegue sua bíblia, sua lição da escola dominical E vamos estudar a lição de número 5 O tema do nosso trimestre é evangelismo e discipulado Ou seja, missões levadas a sério É o tema do nosso trimestre, tem uma belíssima lição De um excelente conteúdo E enfatizando evangelismo e discipulado E hoje nós vamos falar sobre Utilizando a palavra de Deus Ou seja, utilize a palavra de Deus Para a obra de evangelização Para o alcance das pessoas, para a transformação das pessoas Nós já falamos aqui Nas demais lições Por que evangelizar? Primeira, segunda Você pode evangelizar Terceira, experiência da conversão A quarta Dependa do Espírito Santo E hoje, então, nós vamos falar sobre Utilize a palavra de Deus Para a obra da evangelização O objetivo da nossa lição de hoje É, ao terminar esta aula É claro, todos nós devemos estar aptos A reconhecer a autoridade da palavra de Deus Na obra de salvação das pessoas O segundo objetivo é reafirmar sua dependência da palavra de Deus E o terceiro, experimentar o poder da palavra de Deus na vida pessoal Que Deus abençoe todos vocês Eu quero cumprimentar a nossa classe Os nossos alunos Esses alunos maravilhosos que aqui estão Vejam como eles são bonitos Inteligentes Interessados pela palavra de Deus Está todo mundo com a lição na mão E a Bíblia na mão e no coração também Sejam muito bem-vindos Quero pedir a você que está em casa Uma saudação, em forma de aplauso Para a nossa classe que está aqui agora E pedir para ela fazer som aqui, barulho Colocar a lição aí no colo E bater as mãos também Junto com quem está em casa Com vocês Quem está em casa Aplaudindo o interesse de vocês E vocês aqui, quem está em casa Porque esta classe vai Para mais de 100 milhões de pessoas no Brasil Que estão estudando a palavra de Deus neste momento Nós queremos agora Chamar o Texto Áureo Vamos ver qual é o Texto Áureo da nossa lição Vamos lá, presta atenção Texto Áureo Procura apresentar-te a Deus aprovado Como obreiro que não tem de que se envergonhar Que maneja bem a palavra da verdade Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 15 Texto maravilhoso, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado Como obreiro que não tem de que se envergonhar Mas que maneja bem a palavra da verdade Nós vamos chamar agora A verdade prática da lição de hoje Veja que verdade linda Verdade prática A palavra de Deus opera a salvação Que verdade prática maravilhosa Por ela eu quero aplaudir essa verdade prática Porque a palavra de Deus É que opera a salvação na vida da pessoa Louvado seja o nome do Senhor neste momento Eu quero falar com você neste momento Sobre o devocional Para cada dia da semana Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado Tem uma proposta na lição De você reunir com a sua família E até no devocional pessoal e familiar E estudar esta lição diariamente Tem o texto bíblico, tem o tema sugerido E você reúna a sua família todo dia Para estudar esta lição no devocional Para o crescimento da sua família É sugerido aqui Três hinos da Arpa Cristã Fora os outros louvores Que você quiser espontaneamente escolher Da Arpa Cristã São os 259, 306 e 499 Para a edificação pessoal E da nossa classe de escola dominical Nós vamos agora a leitura bíblica Sobre a qual nós vamos nos basear No comentário da nossa lição Vamos a leitura bíblica neste momento Leitura bíblica Segunda Timóteo, capítulo 3 Versos de 14 a 17 Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste E de que foste inteirado Sabendo de quem o aprendeste E que desde a infância Sabes as sagradas letras Que podem tornar-te sábio para a salvação Pela fé em Cristo Jesus Toda a escritura é inspirada por Deus E útil para o ensino Para a repreensão Para a correção Para a educação na justiça Afim de que o homem de Deus Seja perfeito E perfeitamente habilitado Para toda boa obra Que leitura maravilhosa Palavra de Deus Desde a infância A juventude Até a velhice Sendo a nossa regra de prática Deus te abençoe Fique ligado Ligue para outras pessoas Convide para assistir A nossa escola dominical Que no próximo bloco Nós vamos ministrar Propriamente a palavra de Deus Pegue sua bíblia Sua lição Abra E vamos estudar A palavra de Deus Vamos ao intervalo E voltaremos dentro distante Se Deus permitir Estamos de volta Com nossa escola dominical E o tema de hoje É utilize a palavra de Deus É claro que nós estamos falando Sobre missões levadas a sério Evangelismo e discipulado E portanto A arma principal para isso O instrumento principal É a palavra de Deus Nós queremos pedir agora Só para você visualizar muito bem E venham os tópicos Vamos passar os tópicos Para que você entenda Qual é o teor da nossa lição Vamos lá Os tópicos dela Na lição de hoje Com o tema Utilize a palavra de Deus Abordaremos os seguintes tópicos Autoridade da palavra Poder da palavra Palavra e Espírito A palavra na vida Muito bem Então nós vamos meditar Sobre esses três tópicos Da lição de hoje O primeiro deles É dar uma introdução para você Para você saber que Nós devemos evangelizar Nós podemos evangelizar Nós precisamos contar Com a unção do Espírito Santo Para a obra de evangelização E transformação de vidas Não é? Precisamos alvejar A conversão e a transformação Das vidas evangelizadas E o instrumento principal De utilização É a palavra de Deus Deixada por Deus Para nós Inspirada pelo Espírito Santo Para produzir em nós vida E nós Evangelizando as pessoas Possamos produzir vida Na vida das pessoas também Então os assuntos Tratados aqui Dentro da utilização Da palavra de Deus O primeiro é A autoridade da palavra de Deus Aqui querido amigo Em 2 Timóteo Capítulo 4 E o verso 2 Nos diz a palavra de Deus Conjuro-te pôr diante de Deus E do Senhor Jesus Cristo Que há de julgar os vivos e os mortos Na sua vinda e no seu reino Que pregues a palavra Que instes a tempo e fora de tempo Que redáguas Repreendas Que exortes Em toda Com toda Lengredidade E doutrina Então Foi nos dado A palavra de Deus Com o direito de Com a palavra de Deus Persuadir As pessoas A obra de redenção A obra de transformação De justificação De regeneração E de santificação Então No trabalho de ganhar vidas Para Jesus E evangelizar É importante Nós usarmos A nossa palavra Testemunho pessoal Uma vida íntegra E reta Uma palavra viva Na nossa vida É importante Usar Palavras de persuasão Palavras de amizade Como nós vamos ver Mais adiante Mas o principal Para convencer o homem Do pecado Da justiça Do juízo É o Espírito Santo Pela palavra de Deus É a palavra que transforma É a palavra que produz vida É a palavra que regenera É a palavra que dá à pessoa Um novo sentido de vida Então nos foi dada A palavra com autoridade Para ganhar vidas Para o reino de Deus O segundo O segundo Subponto Desse tópico Autoridade da palavra É o ensino Durante o seu ministério A maior parte Do ministério de Jesus Do tempo Do ministério de Jesus Foi ensinando As pessoas Ele pregou Ele visitou Mas a maior parte Do tempo Foi ensinar As pessoas Porque a palavra De Deus Se bem ensinada E se vivida Ela gera autoridade E diz a palavra de Deus Que as pessoas Que estavam diante de Jesus Ouvindo a sua palavra Em forma de ensino Ao saírem da presença De Jesus Diziam Nunca vimos Alguém ensinar Com tamanha autoridade Porque Jesus contava Pouca história E ministrava muito A palavra de Deus Ele priorizava A palavra de Deus Não substituía A palavra Por qualquer outro Conto Por qualquer outro Tipo de testemunho Porque a palavra É que transforma E que vivifica Também A palavra Ela nos foi dada Com autoridade Para ganhar vidas Para ensinar E para a salvação Das pessoas O ato de jejuar Em si O ato de dar testemunho De vida De orar De jejuar Em si Por isso simplesmente Não produz Na vida das pessoas A transformação Isso ajuda Nós devemos orar Devemos jejuar Devemos fazer A nossa lista De oicóis Nos concentrar Em cima de nomes E pessoas Visualizar pessoas Mas no trabalho De evangelização O que penetra O coração Da pessoa Abre o coração Abre a mente E promove Uma mudança De conceitos E de transformação Na vida da pessoa É a palavra de Deus Inspirada Pelo Espírito Santo Então a palavra Tem autoridade Para ganhar vidas Para o ensino E para a salvação O segundo tópico Da nossa lição É o poder Da palavra de Deus Por que a palavra de Deus? Porque ela é poderosa Ela tem poder Ela tem poder Porque ela A palavra de Deus Revela O pecado Do ser humano A palavra É como um espelho Que é colocado Diante da pessoa E nós não precisamos Acusar ninguém Afrontar ninguém Se nós colocarmos A palavra de Deus Como espelho Reflete A afeição Da pessoa Assim a palavra Reflete o estado De espírito O estado De alma Se nós colocarmos A palavra Diante da pessoa Estimularmos A pessoa A ouvir E ler a palavra Ela mesma Vai entender O plano de Deus Para a vida dela O plano original O estado Que se encontra E vai ser convencida Pelo espírito Para aceitar Uma transformação De vida E aí está O entregar a vida A Jesus Então a palavra Ela revela O pecado Da vida da pessoa Segundo A palavra Penetra Ao coração Da pessoa O máximo Que nós Com as nossas palavras Podemos penetrar É o ouvido E a mente Das pessoas Mas o ouvido E a mente Não produz transformação A Bíblia diz Sobre tudo Que se deve guardar Guarda o teu coração Porque dele Procedem Saídas da vida Então a palavra Precisa encontrar O coração E só o que sai Do coração E da mente De Deus Passa pelo nosso coração E a nossa mente Com inspiração Alcança o coração Da pessoa E transforma a pessoa Então a palavra Penetra ao coração Da pessoa E o terceiro Subponto aqui Do poder da palavra A palavra Ela gera a fé A fé Diz a Bíblia Vem pelo ouvir E o ouvir Não histórias Não conto De vida De outras pessoas Ou outras narrativas Mas o ouvir A palavra de Deus Porque nenhuma Outra palavra Tem o poder E a inspiração Da palavra de Deus Que a palavra Ela é a palavra De Deus Então quando nós Falamos a palavra De Deus Ela gera fé Fé para a pessoa Crer em Deus Fé para a pessoa Desejar transformar Ter a vida transformada E fé E fé E fé para a pessoa Dedicar a vida A Cristo E convidar Cristo Para fazer parte Da vida dele E em quarto Subponto do poder Da palavra A palavra A palavra produz A palavra produz a conversão De uma pessoa Quem produz a conversão Não sou eu Não é minha capacidade De oratória Não é o meu esforço Não é a minha lista Não é pura e simplesmente A minha oração Tudo isso que opera Mas quem opera A produção Da conversão E da transformação Na vida da pessoa É a palavra Porque está escrito também Santifica-os Na verdade A tua palavra É a verdade Então vamos utilizar A palavra Para evangelizar E perceber Transformação A regeneração A justificação A santificação Enfim A salvação de vidas Terceiro tópico Da nossa lição A palavra E o Espírito Não é O Espírito Santo É quem inspira A palavra de Deus Pastor Por que então Todo este valor A palavra de Deus É simplesmente E principalmente Porque o Espírito Santo Ele inspira A palavra de Deus Toda a palavra de Deus De Gênesis e Apocalipse Tem a inspiração Do Espírito Santo Então nós Que expomos A palavra de Deus Devemos orar Jejuar Ler a palavra Meditar a palavra Permitir que ela Produza efeito em nós E aí passar Para as outras pessoas A palavra de Deus Pura e simples Como ela é Sem complicações Porque ela é inspirada E sendo inspirada Ela inspira A vida das outras pessoas Também A palavra O Espírito Santo Inspira a palavra Para demonstrar A palavra de Deus Na vida da pessoa Então Quando nós Falamos da palavra Estimulamos as pessoas A lerem a palavra A meditar na palavra O Espírito Santo Abre o entendimento A palavra Porque tem inspiração Entra no entendimento Vai para o coração Ilumina a vida E produz a transformação De vida E a salvação Da pessoa Então a palavra É um instrumento Insubstituível No trabalho De evangelização De transformação De santificação De purificação Da vida De uma pessoa E por fim Aqui no item 3 Palavra e Espírito O Espírito Santo Interpreta A palavra de Deus Para a pessoa É ele quem dá Muitas vezes nós queremos Dar a interpretação Para a pessoa Não conseguimos E alguma coisa Que é oculta Para nós É revelada Para a pessoa Porque aquela palavra Tem aplicação Específica A vida dele Aqui está O poder A unção A vida A inteligência A soberania Da palavra de Deus Que ela é viva Ela é eficaz Ela penetra Até a divisão Da alma e do espírito Das juntas e medulas É apta para discernir Os pensamentos E as intenções Do coração E não há criatura Alguma encoberta Diante dela Mas todas as pessoas E coisas estão nuas E patentes Diante dos olhos Daquele Com quem teremos Que prestar conta Através Da palavra de Deus Então a palavra E o espírito Primeiro O espírito inspira a palavra O espírito demonstra a palavra E o espírito Interpreta a palavra E por fim Aqui na nossa lição No comentário da lição A palavra Na vida Diz aqui Medite Na palavra De Deus A palavra de Deus É uma fonte De inspiração Para todos nós E eu quero Ler aqui Um versículo Só da palavra de Deus Para que você Possa ver Que versículo precioso Que está no livro De Salmos Capítulo 19 E o versículo 14 Ele é tão precioso Que eu não quero Arriscar a recitar De memória Sejam agradáveis As palavras Da minha boca E a meditação Do meu coração Perante a tua face Senhor Rocha minha E Redentor meu Capítulo Livro de Tiago Capítulo Vamos ver o que diz Aqui Tiago Tiago Capítulo 1 Meu amigo E os versos 23 a 25 Olha o que diz aqui A palavra de Deus Porque se alguém É ouvinte da palavra Não é E não cumpridor É semelhante ao homem Que contempla ao espelho O seu rosto natural Porque se contempla A si mesmo E vai-se E logo se esquece De como era Aquele porém Que atenta bem Para a lei perfeita Liberdade E nisso persevera Não sendo ouvinte esquecido Mas fazedor da obra Este tal Será bem-aventurado No seu feito Então Eu quero só Revisar aqui Autoridade da palavra Ganhar vidas O ensino E a salvação O poder da palavra Segundo o tópico Revela o pecado Penetra o coração Gera fé E produz a conversão A palavra E o espírito O espírito Inspira a palavra O espírito Demostra a palavra O espírito Interpreta a palavra E por fim A palavra na vida Nós devemos meditar Na palavra Nós devemos viver A palavra Está maravilhoso Comentar sobre essa lição Que Deus Dê a nós A condição De aplicar muito mais A palavra de Deus A nossa vida Para santificar A nossa vida Para ter autoridade Na evangelização E ver vidas transformadas Deus te abençoe No nome de Jesus Vamos dar um pequeno intervalo E voltaremos No próximo bloco Com os últimos comentários Ok, estamos de volta Com a nossa escola dominical Esse programa maravilhoso Que é um segmento Do PEC Programa de Educação Cristã Continuada Você pode ter um núcleo Aí na sua igreja No seu seminário Na sua faculdade Ligue para o telefone Que está no seu receptor Entre no nosso endereço eletrônico E torne habilitada A sua igreja O seu seminário O seu instituto bíblico A sua faculdade A sua escola Para receber o núcleo do PEC Nós vamos então agora Fazer a leitura Da aplicação pessoal Da nossa lição de hoje Nós estamos aqui Com essa classe maravilhosa E eles vão me ajudar Com um sorriso Se é que a palavra de Deus Tocou no coração A Bíblia diz Que o coração alegre Faz o que? A formos é o rosto A formosura de rosto É um sorriso Mesmo na adversidade A pessoa fiel Alegre com Jesus Ela sorri Muito mais depois De uma lição dessa aqui Vamos lá A aplicação pessoal Todos nós A palavra de Deus É viva e eficaz Ela produz grandes resultados Devemos pregá-la Crendo que Deus Cumprirá a sua vontade Através da mensagem Que nos manda pregar Deus vela pela sua palavra Para cumprir Quantos creem assim? Dê um aplauso Pela palavra No nome de Jesus Aleluia Nós temos aqui Da lição Nós temos Algumas perguntas Que nós selecionamos Para fazer uma aferição Com a classe Está bem? É espontâneo Quem for responder Diz o nome aí Está bom? Para as pessoas saberem A primeira pergunta Que eu quero fazer A nossa classe É você que está em casa Responda Qual é o propósito Da lei? Alguém pode responder aqui? Muito bem Qual o seu nome? Eu sou Jessenei Jessenei Qual o propósito da lei Na sua concepção? Pastor Eu entendo que A lei Ela foi dada Por Deus Em princípio Aos israelitas Para que eles pudessem Primeiro Ter um padrão moral Um padrão Diante dos povos No qual eles viviam Então ela serve Para mostrar para eles O que é errado E o que é o correto A fazer Dando a eles O princípio Do padrão moral De Deus Eu entendo que é isso Serve para evidenciar O que é certo e errado Ou seja O que é o pecado Na vida E o que nós devemos fazer E por fim Eu vejo Que ela serve também Para instruir Que a pessoa por si própria Não tem condições De atingir aquele padrão Se não tiver uma ajuda divina Amém Então tornar o pecado conhecido Conhecido É evidente Tornar o pecado E também a graça Que resposta Jessenei Vamos dar um aplauso Jessenei Deus te abençoe Justamente Pela resposta A segunda pergunta A gente até comentaria mais Mas não dá tempo Sobre isso Mas Jessenei foi completo A segunda pergunta Qual é o texto bíblico Na concepção de vocês Qual o texto bíblico Nos informa Que a palavra de Deus Discerne pensamentos E intenções do coração Quem responde Essa pergunta Aleluia Aqui está em Hebreus 4, 12 Penetra o coração Sabemos que a palavra de Deus É mais penetrante Que qualquer espada De dois gumes E penetra a ponto De discernir os pensamentos E intenção do coração Aleluia Como se fosse Bistoria Secador A palavra Penetra Até o mais íntimo Do coração Do homem Colocando Sob o juízo Divino Os pensamentos E as ideias Da mente E da vontade Humana Amém Você é o Mas seu nome É o Dário É o Dário Dário respondeu muito bem Completa a resposta também Vamos aplaudir Da mesma maneira Deus te abençoe Então a palavra de Deus É viva e eficaz Como ele disse aí Ela penetra até a divisão Da alma e do espírito Das juntas e meduras E não há ninguém Encoberto diante Da palavra de Deus Antes todas as pessoas Coisas e situações Estão nuas e patentes Diante dos olhos Daquele com quem Taremos que prestar conta Parabéns E a última pergunta Qual a pessoa Qual pessoa ajuda O processo de compreensão Da Bíblia sagrada Alguém responde Essa pergunta Pois não Quem é você Pastor Edson Pastor Edson Pois não Edson Pastor Segundo a lição E a palavra do Senhor A resposta é A pessoa do Espírito Santo Ele que revela A palavra na nossa vida Ele que clareia Nossa mente O Espírito Santo Que nos encoraja A pregar a palavra Ganha alma Para o reino do Senhor Então todo esse processo É o Espírito Santo Jesus ele foi Assunto aos céus Ele disse que enviaria O Espírito Santo Para ficar conosco Para não dar essa Essa força Essa experiência Sabedoria Então é a pessoa É o Espírito Santo Que clareia a palavra O Espírito Santo Que interpreta O Espírito Santo Que dá conhecimento Amém Graças a Deus Você também foi muito objetivo Então nós somos um canal Através do qual Do qual Deus expõe a palavra Mas quem inspira a palavra Quem revela e quem revela e quem clareia É o Espírito Santo É o Espírito Santo de Deus Então dependa do Espírito E utilize a palavra de Deus Na evangelização Estamos chegando ao final De mais um programa Nossa Escola Dominical Desejamos uma excelente Escola Dominical Um excelente núcleo de estudo Do PEC Aí onde você está E que você entregue sua vida a Cristo Pedimos que você se torne Um semeador Da Boas Novas Ajude a manter esse programa Tá bom Você pode com um real por dia Trinta Vinte e oito Trinta e um Por mês Dependendo do dia de mês Separar um por dia Se tornar um semeador E manter essa obra Nós precisamos de você Também através do cofinho Pão nosso de cada dia Depositando no banco Ligue portanto Ou deposite na nossa conta bancária E nos ajude a ensinar A palavra de Deus Um grande abraço Deus te abençoe poderosamente Um abraço Ao pastor Samuel A nossa igreja mãe A todos os alunos do PEC Tenham todos Uma excelente escola dominical Um excelente núcleo de estudo do PEC E uma boa lição para todos Um abraço Um beijo no coração A paz do Senhor E até o próximo programa